Fala senhores, tudo bem com vocês? Bardo aqui. Vamos aí a um perfume que está extremamente arrepado, mas novamente voltando ao perfume de manga, né? Acabei de fazer uma resenha, um vídeo de primeiras impressões aí do Soleil de Jeddah, Mango Kiss, vou deixar, não sei se vai aparecer aqui, um dos melhores perfumes de manga que eu já conheci na minha vida. Na verdade, eu vou falar, vou ser sincero, o melhor perfume de manga do mundo. Só que tem um perfume aqui que está totalmente arrepado de manga, que é o Mangoneficente da marca Unique Luxury, e eu estou com ele aqui, com uma amostra, tive que trazer aqui no canal, né? Mangoneficente, não sei se vai aparecer aí, Mangoneficente, tá? Parece que focou aí, Unique Luxury, tá? Estou aqui com uma amostra para conhecer esse perfume, o frasco é uma grata surpresa, muito bonito, por sinal. Conheci alguns perfumes dessa marca, tem umas duas, três resenhas aqui no canal. Mas vamos ao hype, esse perfume é um lançamento de 2023, se você quer saber tudo sobre a perfumaria de nicho, você tem que se inscrever nesse canal, o canal Pontecar, o primeiro e maior canal da perfumaria de nicho no Brasil, tá? E lançamentos, aquilo que está hypado, aquilo que é interessante, eu vou trazer aqui nesse canal para você. Você quer uma amostra de Mangoneficente da Unique Luxury, eu vou deixar o link na descrição, e se você quer um frasco desse perfume, também vou deixar o link na descrição, tá? Lojas de minha confiança e chegam certinho o seu produto, tá? Vamos lá, Magoneficente foi lançado em 2023, as notas de Topsou, Mangue e Bergamota, notas de coração, rosa, gerânio e jasmin, notas básicas, almíscar, patchouli, mel, ambar, sandro, baunil e musgo. Lembrando que os perfumes são estrada, é parfum. Apresentamos, Magoneficente, o epítome do luxo e da opulência em fragrâncias. Opa! Delicício e com o melhor perfume de manga do mundo. Ah, eles estão falando que é o melhor perfume de manga do mundo, hein? Vamos ver. Meticulosamente elaborado para aqueles que apreciam a magnificência da manga em uma fragrância sofisticada. Seu nome é a fusão perfeita de magnífico. Manga e perfume capturando a delícia realista e suculenta do seu aroma exótico. Este perfume de nicho, unissex, apresenta notas, aí tá vendo aqui, ó, falando das notas. Magoneficente é a verdadeira obra-prima no mundo das fragrâncias, hein? Olha, o negócio é sério, hein? É dispensável para quem exige o melhor. Mergulhe na melhor experiência de fragrância e leve os seus sentidos com este perfume extraordinário. Não espere. Aproveite a oportunidade de possuir manga ineficiente e deleite-se com a pura felicidade da manga. Gente, gente, esse negócio parece surreal mesmo, hein? Olha, será que vai superar o... Bom, isso aí eu não vou falar se vai superar porque vocês são muito gulosos e vocês vão querer que eu já fale nesse vídeo e eu não vou. Depois eu vou fazer uma batalha entre eles. Esse perfume deve ser maravilhoso, eu tenho certeza disso. pela descrição aqui. Mas eu depois eu vou fazer... Cara, o perfume Solir de Jeddah Mango Kiss, ele não só é o melhor perfume de manga, ele é um dos melhores perfumes que eu já conheci na minha vida, cara. Já vendo. Depois eu vou fazer um top dos 30 melhores perfumes que eu conheci na minha vida. Uns 30. Vai, na verdade, poderia colocar até uns 50 ou 100, mas não vai dar, né? Eu vou fazer uns 30, tá? Os 30 principais. E esse vai estar. Soleil de Jeddah Mango Kiss. Vamos lá. Manga, bergamota, rosas, flores, né? Gerânio, jasmin. Não parece muito especial, né, galera? Não parece muito especial, mas vamos ver. Bom, aqui, vamos lá. Não parece tão especial, não. Mas vamos ver, né? Uma coisa são as notinhas do Fragrantica, a outra é você cheirando o perfume. Caramba, o pessoal aqui no Fragrantica tá mandando ver de elogios, hein? Tem gente que tem 300 perfumes aqui e falou que esse é o melhor. É claro que isso é subjetivo, mas, pô, gente, que loucura, né? Senhores, que que é isso, hein? O que que eu falo pra você? Esse é um dos melhores perfumes de frutas tropicais, tá? Muito gostoso, muito poderoso, tá? Aqui, pelo menos na explosão inicial, eu não pego só a manga, eu pego as frutas tropicais, tá? Bem suculentas. Ele abre mais cítrico do que frutado. Depois começa a entrar o cheiro da manga. A manga. A manga aqui, diferente de de mangoquis, eu pego uma manga mais pra polpa, não muito da fruta, perdão, não muito da casca, pego mais a polpa. E essa entrada, depois que chega a polpa, entra muitas flores, tá? Entra muitas flores, principalmente a rosa, tá bom? A manga ineficiente já seria uma manga, vamos dizer assim, dentro de um pomar, tá? Perfume muito gostoso, um perfume muito excelente, ganha a nota aí 11 de 10, tá? Uau! Bastante frutal, bem tropical, extremamente definido, com bastante desempenho, bastante intensidade. Nossa, e vai agradar todo mundo. Vai agradar todo mundo, realmente, magnificente, magnificente. É um perfume de manga magnífico. Uau! Agora ele, eu percebo ele saindo um pouco da polpa, ele indo mais pra casca, inclusive pra folha da manga, cara. Isso aqui é muito bom. Excelente. Um dos melhores perfumes de manga que eu já testei também e provei. Incrível, maravilhoso. Tanto para o homem quanto para a mulher, clima do Brasil, cabe perfeitamente, escritório, enfim, é um perfume elegante. Perfume elegantérrimo, na verdade, tá? Vou deixar o link na descrição do vídeo pra você adquirir uma amostra de manga ineficiente da marca Unique Luxury. E vou deixar o link pra você adquirir o frasco, que é uma apresentação lindíssima. A parte, você vê aí a apresentação do frasco, é maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Uau! Uma manga suculenta no meio do pomar. Nossa, demais. E bem elegante, elitizada, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e apertar o sino pra receber as notificações. Eu vou ficando por aqui. Um abraço perfumado. Foi. Tchau, tchau.